O fato de igreja pode mudar para a reforma. O caminho da reforma, nós faríamos, teria essa viagem? Eu já fiz essa viagem algumas vezes, o caminho da reforma. Só que eu sou um crítico muito grande da reforma. De qualquer forma, é uma reforma. Porque para mim a reforma protestante é um catolicismo que fez dieta. Tirou o santo para lá, tirou isso, tirou aquilo, mas o que ficou ainda é profundamente estruturado, institucionalizado e empedrado. Então nós não temos essa possibilidade. Não, porque o evangelho, Jesus, não nos propõe reforma. Ao contrário, Jesus disse que ninguém faz reforma. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhos, assim como ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então o evangelho reforma não, recomeço sempre. A cada nova geração, a reencarnação do evangelho com os seus aplicativos para aquela geração, para aquela hora. O que acontece, por exemplo, que eu nunca conseguiria ser um ser cultuador da reforma, porque eu me converti com 18 anos já chocado ao ver os reformados chamando Calvino de nosso pai Calvino. Então para mim isso mata tudo, porque se você chega e propõe qualquer outra coisa, mas não era assim com o nosso pai Calvino no século XVI. E eu estou no XXI. Então, sinceramente, como é que um homem que pensa como eu penso, segundo o evangelho, consegue achar que ir para o século XVI é uma vantagem? Se eu estou querendo, é avançar para o século XXI, XXII, para o que vem aí, depois de nós, e já agora, no momento. Então, a reforma original dizia, reforma sempre se reformando, mas isso era um conceito, nunca foi uma prática. Era como se pessoas que andam comigo, daqui a 500 anos, não quisessem dar nem um passo em nenhuma direção, porque no meu tempo não foi assim. Isso, para mim, é absolutamente patético. Eu espero que as novas gerações se aferrem ao evangelho, mas que ninguém fique aferrado a mim, porque será um atraso para o evangelho. Eu posso ser uma provocação hoje, mas daqui a uns anos eu posso ser um retrocesso, se as pessoas ficarem, por exemplo, aferradas a mim. O evangelho será sempre o mesmo e eterno. O aplicativo dele é que se renova de geração em geração. E como hoje em dia as gerações mudam a cada 5, 10 anos, não se pode nem ter a referência antiga, bíblica, das gerações que mudavam a cada 40 anos. Agora a geração muda, quando ela envelhece, ela fica com 5 anos. Eu vejo novas gerações nascendo a cada ano. E isso nos remete para as questões as mais variadas, para as quais aquilo que nós chamamos de igreja não tem estado nem de longe preparado. Por exemplo, hoje eu vi, me mandaram um vídeo, de um rapaz muito inteligente, não deu tempo de ver com detalhes quem ele era nem a partir de onde ele estava falando. Mas ele estava falando sobre ideologia de gênero, numa perspectiva, a meu ver, muito ideológica. Mas o que ele estava dizendo, se não fosse a perspectiva ideológica, o que ele dizia, do ponto de vista conceitual, é perfeito. Mas como ele radicalizou, e o próprio vídeo já chega dizendo, olhar da direita, aí já estraga às vezes o que o cara vai dizer, por causa do frame. Se deixassem a descrição livre, sem biologizar, o aproveitamento daquilo seria muito maior. Eu, por exemplo, nunca postarei aquele vídeo, porque eu não tenho olhar nem da direita, nem da esquerda, nem do meio. O olhar do evangelho transcende a isso tudo. A questão era, basicamente, o fato de que a ideologia de gênero é uma ideologia cultural e psicológica. E o gênero biológico, macho e fêmea, ficou relativizado, completamente relativizado, pelo culto contemporâneo, generacional, a ideologia de gênero conforme o escopo cultural. E aí se nega o fato de que nós todos estamos aqui por causa não de uma ideologia, mas por causa de uma natureza genérica, de gênero. Macho e fêmea os criou. Qualquer que seja outra questão de natureza psicológica ou de opção do indivíduo, seja o que seja, não tem que questionar o que a própria biologia e a natureza estabeleceram. Do contrário, essa reunião não estaria acontecendo, nós não estaríamos aqui, eu só estou aqui porque um macho gostou de uma fêmea e eu nasci disso. Agora, por que que isso se transformou numa ideologia, numa cultura? tem gente que na mesma hora apela para o comunismo da antiga União Soviética, para a ideologização que dizia vamos destruir o capitalismo fazendo propagação da relativização dos gêneros. Mas isso aí é um exagero extraordinário dizer isso, porque se você fosse a antiga União Soviética, isso nunca aconteceu. se você for na Rússia de hoje, não brinque disso, porque a ação política contra esse tipo de ideologia é total. Então é muito mais uma ideologização da ideologia de gênero do que a coisa em si que esteja acontecendo. O que está acontecendo é muito mais sério e profundo e não tem nada a ver com Karl Marx, tem a ver com engenharia genética, tem a ver com a era da psicologia e da genética. A era da engenharia genética estabeleceu o fato de que um homem aqui, qualquer dos homens aqui pode engravidar hoje em dia. A gente já viu homens parirem da luz a filhos. Ontem mesmo eu vi um homem de uns 30 anos de idade com barriguinha de 5 meses. Ele e o companheiro dele com uma barriguinha para dar a luz a um filho. Por quê? Porque a engenharia genética e a intervenção dessa natureza biológica é possível hoje em dia. É totalmente possível e vai ser cada vez mais. Até que se vai chegar a um ponto também em que boa parte da humanidade não vai querer nem se dar esse trabalho. Porque ainda é um romantismo da ideologia de gênero fazer com que um homem fique grávido. Vai chegar uma hora em que ninguém vai querer ter esse trabalho. Pega o que quer que seja o material genético, faz a colisão, deixa lá no útero artificial e vai nascer. E vai até acelerar o nascimento. Nove meses já não será um prazo factível. vai ser... Os prazos vão diminuir à medida em que o desejo humano cresça. Porque essa engenharia está disponível. E só não está ainda mais utilizada por causa dos questionamentos éticos que existem na sociedade. Mas, essa briga é uma coisa que será vencida. E por que eu sei que será vencida? É porque eu concordo? Não, eu não concordo. Eu sou um homem casado com uma mulher e o meu sonho é que a humanidade continuasse a ser uma humanidade de homens e mulheres gerando seus filhos numa família que não é tradicional o nome dela. É a família natural e não tradicional. Mas, eu também sei pela Bíblia a partir de Gênesis no capítulo 3 que tudo aquilo que os seres humanos conseguem fazer eles fazem. Então, à medida em que essa tecnologia de engenharia genética ficou disponível é só uma questão de tempo. É só vencer mais o preconceito 10, 15 anos estourando. E nós vamos ver uma explosão dessas coisas acontecendo no mundo. É o meu sonho? Não. É a minha tristeza. Eu não gostaria que fosse assim agora. A minha inteligência me diz que é dizer que não será assim é mentira. Vai ser assim. Por que eu sei que é? Porque a escritura me diz que é assim e a história me demonstra que sempre foi assim. Tudo que conseguimos realizar nós nunca deixamos de fazer por causa de nenhuma questão ética. A gente sempre fez. No máximo esperou um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Mas foi e realizou. Agora a questão ética na Terra está cada vez mais relativizada. E não adianta você impor leis porque as leis não vão de modo algum impedir que isso aconteça. Por exemplo, eu cheguei dois dias antes de vocês, duas noites antes de vocês, três dias antes em Istambul. Saí com a minha mulher todos os dias e todas as noites. Meu Deus, o que eu vi de gay em Istambul? Não é brincadeira. Agora, o Erdogan, se você perguntar a ele, ele diz que aqui não tem gay. Como se você falar com o Putin, ele vai dizer que na Rússia não tem gay. se você for para a Arábia saudita, eles vão dizer que lá não tem gay. Saia a noite que você vai ver em que direção estão as rabiolas. Então, o resto é hipocrisia. Porque você pode proibir como na Turquia, você não consegue abrir a Wikipédia. Não consegue. Só é, chegou a empate que você abriu, a Wikipédia estava lá. O que é que agora é esse impedimento do Erdogan que vai fazer com que os meninos da Turquia não saibam o que os meninos de Nova York, de Berlim, de outros lugares estão fazendo? É impossível conter esse processo. Por via de legislação, de eleição de presidente radical, doido, que faça isto, aquilo. No máximo você cria uma ditadura repressora e mais. Quanto mais repressão você põe, mais expansão do que está sendo reprimido, acontece. Então, por que que infelizmente assim será? Quando você lê em Gênesis 11, depois do dilúvio, na Torre de Babel, Elohim, descendo até os homens, uma linguagem antropomórfica, descendo até os homens e olhando para a humanidade, dizendo que agora já não haverá restrição para tudo quanto intentam fazer, o que está dito ali é o que a história mostra e a divisão de tudo em línguas atrasou o processo, como eu disse lá, diante do Monte Ararat. Senão, a humanidade, pelo acúmulo de conhecimento, todo mundo falando a mesma língua, já teria realizado tudo isto há muito tempo. Não é que houve um upgrade de inteligência, só houve, foi uma transliterização, uma tradução simultânea de linguagem que faz com que os fluxos de informação se tornem automáticos e simultâneos. Foi aquilo sobre o que eu acabei começando a falar. Ou seja, se é assim para o mal, por que que eu não vou usar isto para o bem? Porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. E ninguém vai conseguir impedir. Você no máximo tenta atrasar, mas nos dias que a gente está vivendo não há mais nem mecanismos de atraso. Então, por exemplo, uma criança nasce hoje. Ela não precisa da informação, existe o inconsciente coletivo. As pessoas já nascem, mesmo sem informação, já nascem com a intuição da possibilidade. Com a intuição. Isso vai virando memória celular, memória inconsciente, está instalado. De modo que você vê os saltos galopantes acontecerem. Indo para a questão da ideologia de gênero, isso não é uma cultura de difusão, já é uma cultura instalada. aí quando a criança cresce, três, quatro, cinco anos, ela começa a discernir, a perceber antecipadamente que não há limite. Cada vez mais cedo se percebe isso na vida. De modo que eu brinquei de certas coisas até dez anos de idade, que meus netos nunca quiseram brincar nem com dois. mas eu me distraí com elas por quê? Porque não havia alternativa para além daquelas coisas. Hoje eles já nascem com a alternativa implantada, eles veem a gente fazendo magia, essa bola de cristal, cristal líquido, chapado na nossa mão, eles veem a coisa acontecer, eles já nascem com esse implante estabelecido. como eu disse e repito pela terceira vez só na noite de hoje, tudo aquilo que o homem alcança conforme Gênesis 3 ensina, ele acaba fazendo uma questão de tempo. E o impedimento ético ou do mandamento é cada vez mais relativo. Chegará a um ponto em que não existirá, como disse o Senhor, já não haverá impedimento para tudo o quanto intentam fazer. Então, voltando à questão da ideologia de gênero, as pessoas sabem, cada vez saberão mais, que não é preciso mais um homem ou uma mulher para produzir um terceiro. Isso pode acontecer em laboratório, em vitro já há muitos anos, em incubadeiras artificiais, isso só está crescendo. Hoje em dia a tragédia é tão profunda, é Romanos capítulo primeiro, levado a um nível tão profundo que não é o homem fazendo deuses à imagem de animais ou de objetos da criação. Não, o que a gente vê agora são homens e mulheres querendo se transformar em três espécies. Eu comecei a ver isso há uns 12, 15 anos atrás, com pessoas fazendo aplique de... Não, não de cabelo, de chifre, aplique de dinossauro, aplique de outras coisas. Agora a tecnologia já começa a favorecer que isso nasça em você. Nasça em você. Por exemplo, na Alemanha já tem um cara que é transespécie e não é por tatuagem. Alguns anos atrás eles se tatuavam para virar um reptiliano. Agora não, já existe a possibilidade genética de fazer esse implante e o cara desenvolver um rabo, se quiser. Desenvolver unhas reptilianas, desenvolver loucuras. É a ilha do Dr. Monguô. Quem viu esse filme? Com Marlon Brando. A gente está na ilha do Dr. Monguô. Só não nos demos conta ainda disso.